Nossos corações em festa Se revesta em quilômetros Pois aqui se manifesta A vontade do Senhor Jesus quer um povo unido A serviço da missão Animado e destemido Por amor e por graça Cristo preste Senhor Pois eterno é Seu amor Nessa fonte de água viva Somos dois de Seus conviva Cristo preste Senhor Pois eterno é Seu amor Nessa fonte de água viva Somos dois de Seus conviva Nossos passos as encontram A caminho do altar Nossos passos as encontram O que vimos proclamar Neste mundo tão bonito Mas que pede redenção Nossos passos as encontram Nosso Senhor é Seu amor Nessa fonte de água viva Nessa fonte de água viva Somos dois de Seus conviva Somos dois de Seus conviva Intensos passos as encontram